Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 14 de junho, uma quarta-feira. Vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã, você confere neste momento. Primeiro destaque, Secova de Floriano vai realizar o workshop em prensa e o bom jornalismo. Então, eu convite para você que é da área da comunicação, o bicho está terminando aqui para não ficar mais assim mesmo. Está aqui, participe deste evento que vai ser no próximo dia 17, sábado. Segundo destaque, está aqui, período geral Antônio Nunes fala JC 24 Horas sobre os problemas e avanços da perícia criminal no Piauí. Está aí o Antônio Nunes na entrevista com a gente ao vivo. Terceiro destaque, morre em Floriano, o açougueiro José Wilson. Ele foi encontrado morto, caiu, tudo leva a crer que um infarto. No quarto destaque, perícia para levantamento do local onde foi encontrado o corpo de José Wilson. Aí o pessoal da perícia concluiu a missão e o corpo foi liberado para o sepultamento. Quinto destaque, missa de encerramento dos festeiros de Santo Antônio em Barão de Grajaú. Aconteceu ontem e logo após a missa, uma entrevista. Se você confere no sexto destaque, repórter Carlos Irã, entrevista o bispo Sebastião Lima em Barão de Grajaú. Ele é bispo de Caxias, esteve na missa ontem, foi o celebrante da missa. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Porta Jota C, 24 Horas, com você. Tchau.